Saindo aqui agora pessoal do mercado Comercial Esperança Comercial Esperança Para vocês verem o mercado é grande Comercial Esperança Comercial Esperança Acabei de comprar umas coisinhas no mercado Fazer um bolo Bolo de chocolate Comercial Esperança Comercial Esperança Comercial Esperança Comercial Esperança Tá para o centro de novo Gosto de ir perto da Uma hora da tarde Comercial Esperança Comercial Esperança Comercial feas Precisa de uma chuvinha, maravilha Molhar a terra Amém Olá então pessoal Terminando aqui esse vídeo aqui O vídeo curtinho aqui E até o próximo vídeo Porventura você chegou até aqui Se inscreva para nos ajudar Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo